O município aqui do sul do estado de Santa Catarina foi condenado a pagar o valor de 20 mil reais de indenização a uma criança e aos pais por uma queda que aconteceu no parquinho dentro de uma escola. Esse fato aconteceu em setembro de 2018, mas essa decisão saiu na última semana. Foi uma decisão da juíza Bruna Becker da segunda vara da comarca de Orleans. Na época a criança tinha 3 anos, hoje já está com 6 anos, então essa decisão saiu 3 anos depois. O valor pago de indenização no valor de 20 mil reais. A criança estava fazendo uma atividade junto com os coleguinhas na aula, quando no parquinho ali ela foi no escorregador e acabou caindo. Ela teve uma fratura no braço esquerdo, no cotovelo, foi uma fratura supracondiliana no cotovelo esquerdo. Ela foi encaminhada às pressas para o hospital, acabou se submetendo a uma cirurgia de emergência. E contudo, então, a juíza entendeu, essa decisão entendeu que era responsabilidade do município e também da escola de fazer essa fiscalização. Que não houve, então, um cuidado, que houve um descuido, que essa criança acabou tendo essa fratura. Então, de acordo com ela, de acordo com a magistrada, toda essa situação acabou causando danos materiais aos pais, danos físicos à criança e também danos psicológicos. Com isso, então, o município vai e tem que pagar, foi condenado a pagar 10 mil reais de valor de indenização à criança. Também, a cada um dos genitores, o valor de 3 mil reais, totalizando 6 mil reais. E mais 4.650 reais para bancar os danos materiais com medicamentos e também todo o transtorno da cirurgia de urgência que a criança acabou sendo submetida lá em setembro de 2018, claro, tudo isso acrescido de juros e correções monetárias. Então, saiu nessa última semana, o município foi responsabilizado por essa situação que aconteceu dentro de uma escolinha. Criança caiu, sofreu, uma queda acabou fraturando o braço e essa decisão saiu na última semana aqui no sul do estado. Criança caiu, então, o município foi responsabilizado.